Fala nação, nessa segunda-feira é dia de fogão em campo, o tricolor encara a equipe do Criciúma aqui no Estádio Santa Cruz, Arena Nicknet e Eurobike. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Pantera que busca a vitória para se manter no pelotão de frente da competição. Por isso, o seu apoio é de fundamental importância. Vamos aproveitar agora e conferir como é que foi o resumo da semana de treinos do fogão. Com a partida contra a Chapecoense adiada, o elenco botafoguense se preparou por cerca de 10 dias para o jogo diante do Criciúma. Os treinos foram realizados no campo de apoio. Já a última atividade, realizada neste domingo, ocorreu no gramado do Estádio Santa Cruz, Arena Nicknet e Eurobike. Neste período de preparação, o Pantera anunciou cinco reforços. O goleiro Gabriel Gasparotto, os zagueiros Luiz Felipe e João Maranini, o meio-campista Ivonei e o atacante Toró. Capitão da equipe, Osman comentou sobre o período de preparação e também falou sobre a partida. Cara, a rotina de treinos, ela muda, porque tem mais tempo para treinar e isso é bom. Mas eu como jogador e eu tenho certeza que meus companheiros, a gente queria jogar contra a Chapecoense já amanhã. Mas já que não vai ter, a gente aproveitar esses dias de treino para treinar bem, focar no Criciúma, que é o nosso próximo adversário. E em questão do cansaço do Criciúma, isso é um problema deles, não é nosso. A gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo. Então tá aí, você conferiu como é que foi o resumo de preparação da equipe do Botafogo para essa partida diante do Criciúma. Vamos esperar agora o horário da partida e torcer juntos rumo aos três pontos. Vamos esperar agora o horário da partida do Criciúma. Vamos esperar agora o horário da partida do Criciúma. Vamos esperar agora o horário da partida do Criciúma. Vamos esperar agora o horário da partida do Criciúma.